De volta pra casa, depois de duas rodadas, o Guarani tratou de ir pra cima do Sampaio Correia. Cinco minutos de jogo. O lateral Marcos Ítalo atrasa mal a bola, que sobra para Bruninho. Ele enfrenta o goleiro e faz o primeiro. Guarani, 1x0. O Bugre avançador chega ao segundo gol. Gol dois minutos depois. Regis cobra escanteio, Lucão escora de cabeça e Dereck toca para o fundo das redes. Bugre, 2x0. Do Bugre! E o terceiro gol só não sai, porque a bola toca no travessão depois desse cruzamento de Bruninho. Assustado em campo, o time adversário toca a bola à espera de uma oportunidade. Até que Marcinho bate falta e a bola passa perto, com perigo para a meta ao viver. No finalzinho da primeira etapa, Matheus Barbosa pega bem na bola, mas acerta o travessão. Para o segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes do Sampaio Correia promove duas substituições. E Maurício, que tinha acabado de entrar, solta uma pancada para a grande defesa do goleiro Bugrino. Agora é a vez de Bill, que aos 22 minutos faz uma bela jogada. Mas Vinícius Alves perde uma chance extraordinária para diminuir o marcador. E no finalzinho da partida, Marcinho ainda solta a perna com vontade nesta cobrança de falta. Mas Tony faz outra excelente defesa. Final. Guarani 2, Sampaio Correia 0. A partida em si foi longe de ser aquela maravilha. Mas o mais importante de tudo é que o Guarani venceu o Sampaio Correia por 2x0, manteve a invencibilidade aqui no Brinco de Ouro e, de quebra, ainda volta ao G4. O jogo realmente no segundo tempo nós oscilamos. Alguns jogadores correram bastante, sentiram ali a questão do cansaço. Foi por isso também que nós optamos pelas trocas. A equipe está muito bem condicionada fisicamente, mas pelo nível de intensidade que nós implementamos na primeira etapa, era natural que se caísse um pouquinho em termos do desempenho físico no segundo tempo. Olha aí, time do Guarani saiu na frente logo há três minutos. Veja a importância de começar um jogo ligado. Já destrói. Veja como quando a fase é boa o negócio vai legal. Olha lá. O lançamento não foi legal. Marcos Ítalo falhou ali. O Bruninho não conseguiu matar a bola, né, Batista? Ela já tinha escapado para o Marcos Ítalo. E aí ele, com uma categoria estrondosa, me lembrou o Luizinho da Seleção Brasileira de 82? Amaral, da Seleção Brasileira de 78. Só que eles não fazem isso daí, não. Foi dar uma cabeçadinha ali com muita categoria e fez um passe para o Bruninho, que não tem nada com isso. Meteu na rede. Essa aí é a origem, olha lá. Essa é a origem. Aí um outro lançamento em profundidade, de novo para o Bruninho, e vem o escanteio. O CH estava na transmissão da TV. Olha a presença diária do Dereck. Zagueiro indeciso. O goleiro plantado. O Dereck falou, uai, não vai ninguém? Então vou eu. Deu uma voadora na bola. Olha lá ele se metendo lá, ó. Olha lá o zagueirão olhando, o goleiro olhando, e o Dereck estufando a ele. Sete minutos, um a zero. Com esse gol, o Dereck chegou a três. E é um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. Jogando pouco, hein? E jogando pouco. Matou com sete minutos, acabou o jogo, né, Cé? Acabou. Acabou. Eu gostei do resultado, não gostei do desempenho. Gostei do resultado, muito importante, e não gostei das mexidas do pivete. Nesse jogo, o Guarani recuou demais no segundo tempo e correu o risco, Tigrão, na minha opinião, desnecessário. Sim. Se toma um gol, né, mesmo com o time todo desfalcado, o Sampaio vinha bem, vinha de uma vitória de virada, com um jogador a menos, virou dentro dos seus domínios, mas tinha seis ou sete desfalques. Toma dois gols de saída, era gol para o Guarani fazer saldo. Agora, o mais importante, né, podia ter feito quatro, cinco, não precisaria ter corrido o risco. Se toma um gol, complica. É verdade. Mas o mais importante é que o pedidão está na pasta. Preenchido, bonitão, três pontos. Esse é o fato mais relevante, e principalmente a volta ao G4, e mais ainda, né? Claro que chega com moral para o Derby, pô. Chega frequentando a zona de classificação. Uma semana mais tranquila, né? Muito mais tranquila de trabalho, todo mundo à disposição. Enfim, vem, vem para arrebentar. E, lógico, que no Derby, isso daí tudo vira pó, né? Em função da rivalidade, do histórico, mas não estamos falando de Derby, por enquanto, nesse momento. Então, o mais importante foi o reencontro com a vitória e a volta para o G4. É, o Guarani está com 100% de aproveitamento em casa. Três jogos, três vitórias, e fora de casa, três jogos, uma vitória. A performance é muito boa. Claro que choveram críticas, né? Após as derrotas contra o Juventude e contra o Esporte. Mas o campeonato, se é que existe um segredo nesse campeonato, são os jogos em casa. Claro que não vai vencer todos os jogos em casa. Mas são 19 rodadas. O time que vence 19 partidas, ele sobe. 57 pontos, só em casa. 57 pontos. Você vai fazer mais 7 fora em 19. Então, mas aí, né? Se tem que fazer 7 fora, estou dizendo, não vai vencer todas em casa. Mas se vencesse, dissesse que ele tem contos para fora, já ganhou 3. A conta é tão boa. 12 pontos em 18. O Guarani tem 12 pontos em 18 disputados. Isso. Isso aí representa o seguinte. Três vitórias em casa e três empates fora. Média de um ponto por jogo nos três jogos fora. Melhor do que isso. Porque a vitória, três pontos na vitória, a vitória conta para o critério de desempate. É melhor três pontos de uma vitória do que três pontos de três empates. É melhor, mas eu estou dizendo que representa uma média de pontuação por jogo de um ponto. Então, veja, em 19 jogos, se fosse, claro que tudo muda em 10 segundos. Até Bermuda, né? Hã? Tudo muda. Até Bermuda. Até Bermuda. Até o Benedito muda. Até o Ditão. Tem um detalhe importante que eu acho que vale ressaltar, é a segurança defensiva. Eu vi muita tranquilidade no trabalho do Diogo, dos dois zagueiros, do Mike. Estou falando defensivamente. Agora, meio campo, precisa de ajuste. E é assim, Tigrão, não é que a gente está achando pelo aonde não existe. Não é isso. Nós temos que falar do desempenho do time. A vitória é muito simples. Ganhou, ótimo. Pedido tirado. Agora, o desempenho das duas derrotas e o desempenho no segundo tempo da partida contra o Sampaio Correia... Ituano também. São situações que a gente tem que colocar na mesa para discutir. Não é? Porque o Guarani, ele tem jogador, ele tem um elenco, na minha opinião, para mostrar mais futebol. Mas ganhou. E a vitória, ela deixa de lado muitas coisas. Eu não gostei do time no segundo tempo. Eu também não. Também não. Se toma um gol até 30, 35 minutos, complicava. Mas ganhou. Teve chance, o aniversário para isso, né? Teve, tanto é que o Tony... O Tony fez duas ou três. Três. Três grandes defesas. No primeiro tempo, o Tony foi espectador. No segundo tempo, o que mostra que o Guarani puxou muito para trás, e o Pivete até disse na entrevista, mas é normal o time que está perdendo vir para cima e tal. Mas ele vem para cima se você não espremer ele lá. E outra coisa... Continue espremendo ele lá no campo dele para você ver se ele vem para cima. Outra coisa... Para o fim deu tudo certo. Quem entrou, não entrou tão bem. Não, não entrou bem. Não entrou bem. O Guarani estava desfalcado, o Anderson, que é o melhor ali do meio campo, não pôde atuar. Mas Matheus Bueno foi bem. Terceiro cartão amarelo, né? Matheus Bueno foi bem. O Instituto foi bem. Foi bem. E não tinha, mais uma vez, o Bruno Mendes, que está machucado. É, mas... Mas o Dereck deu conta do recado. O Bruno... Eu não sei, nesse momento, se a gente pode considerar com todo o respeito, a história, o futebol, ele é bolão. É muito bom jogador, é ídolo da torcida. Mas eu não sei, com esse desempenho aí do Dereck... Mas é o titular, né? É, mas dá para considerar hoje o Bruno Mendes desfoque, com esse cara fazendo esse... Eu tenho um pensamento. Eu acho que quem marca gol tem que jogar. É lógico. Ah, mas como que vai colocar todo mundo no time? Ah, o Zagallo, em 70, não colocou os 5? E, teoricamente, seriam reservas uns dos outros. Eu acho que essa... Tem que arrumar, Bruninho tem que jogar, o Dereck tem que jogar, Bruno Mendes tem que jogar. A resposta para esse debate, eu acho que se a gente colocar para discutir o gol, explica o Bruno Mendes. Na minha opinião, vai jogar o Bruno Mendes. É o critério do treinador. Mas não é justo tirar o Dereck do time. Não, não, eu não estou discutindo se é ou não. É o que o treinador vai fazer. Eu acho que não vai ter condição física para jogar. Se ele tiver, vai jogar o Bruno Mendes. Porque é panturrilha. E veja quantos jogos jogou o Bruno Mendes. Uma vez se volta a treinar. Quando sai, segundo o Pivete, por contusão, o titular volta como titular. É, só que tem um detalhe. Todo treinador faz isso. Esse foi o primeiro jogo em que o Dereck começou como titular. O Bruno Mendes começou em 5. O Dereck começou em 1. E sabe quantos gols tem o Dereck? Em pedaços de partida? 3. E quantos gols tem o Bruno Mendes? 1. Não, não há discussão, Tigrão. Então, se for por número e meritocracia, o titular hoje é o Dereck. O treinador tem esse critério, né? É, não, e eu respeito. Mas se você abrir aqui uma enquete, que não é o caso, hoje não é dia de enquete não, né, Banti? Não. Vamos pular a enquete, então. Mas se abrir uma enquete aqui, a cada 100 torcedores do Guarani, o 85, vamos dizer, tem que jogar o Dereck. E a gente sentiu isso. É, o momento dele é bom mesmo. A gente sentiu isso nas redes sociais, nas conversas aí, na interatividade diária que a gente tem pelo WhatsApp e por outros canais dentro da nossa programação aqui, tanto de manhã quanto à tarde. Aliás, à tarde, você que está vendo o programa aqui, o bicho vai pegar hoje à tarde. Tem notícia pra caramba, tem coisa pra discutir, tem que saber, entender como é que vai ser o Dereck, quem é que entra em vantagem, se esse momento ruim da ponte influencia, se o momento positivo do Guarani influencia. Você que está nos vendo aí é das 17h até as 19h30. É pra falar até enjoar. E você fica lá, fazendo uma coisa ou outra, fazendo um belisco, desenvolvendo lá uma atividade na sua casa, leva o celular junto, vê pelo YouTube, leva o radinho junto, você que gosta mais do radinho. Mas ouça a gente hoje à tarde, que o Batista vai estar, ele que comanda o programa, apesar de tudo ainda é ele. Ele vai estar inspiradíssimo, inspiradíssimo. Digo pra vocês, tô sentindo o cheiro de arroz queimado no ar, como diria Silvio Ruiz.